Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Salomé da Arte Verde. Gostaria de mostrar para vocês como que é a planta Amarilis, desde o seu bulbo até as suas folhas e haste floral. Olha gente, que espetáculo! Isso aqui é um bulbo, eu estou fazendo replantio, ele estava numa toceira, eu estou soltando eles para fazer um replantio. Eles colocam uma folha, as folhas deles são assim, bem alongadas, e eles colocam um haste floral assim, ele é redondo, é feito um tubo, e aqui em cima ele vai abrir a flor desse Amarilis. Esse Amarilis a gente já consegue ver mais ou menos que cor que ele vai ser, porque a própria capa da flor, ela já é alaranjada, e esse meu Amarilis ele é laranja, bem laranja, bem escuro. Aí ele dá esses bulbos assim, ó, tá vendo? Eu estou dividindo eles, estou fazendo a divisão da toceira, estou colocando em outra vasilha para que ele se desenvolva mais e me dê mais filhotinhos, entendeu? Quero muito filhotes, muito, muito, muito. Então, como eu fiz? Eu fiz uma camada de pedaços de isopor, tá? Nas minhas plantas, sempre que possível, na maioria das vezes, eu não estou comprando brita para usar, eu estou usando isopor, mas eu não estou comprando isopor para usar, eu estou recolhendo isopor no lixo e recortando eles assim, pico todinho, para usar nas plantas, para fazer a drenagem. Quando o vaso é pequenininho, eu passo ele no liquidificador e ele fica bem triturado, aí eu também uso nos vasos pequenos. Por quê? Porque o isopor, gente, na natureza, ele leva 100 anos para se decompor. Se a gente triturar ele ou recortar em pedaços pequenos, eles passam apenas 10 anos. Assim dizem alguns estudiosos, que eles levam apenas 10 anos para se decompor. E eu nem sabia disso, eu vim saber disso faz umas duas semanas num vídeo que eu assisti, que agora eu não lembro, mas posso postar para vocês depois. Eu vim saber disso, mas eu já faço isso há algum tempo. Até por economia mesmo, que afinal de contas brita, outras coisas que se usa, é bem caro, né? E eu usava por economia. E depois eu savo que eu estava fazendo bem a natureza. Entendeu? Aí agora que eu estou fazendo mesmo. Agora todo canto que eu passo, eu vejo um pedaço de isopor, uma placa, um isopor que foi usado para embalar uma geladeira, um fogão. Eu saio catando no lixo do povo pela rua. Entendeu? E uso nas minhas plantas. Para elas terem uma boa drenagem, a raiz delas, elas penetram no isopor. Olha, deixa eu mostrar esse exemplo aqui. Olha, ela não tem dificuldade nenhuma. Está vendo? Isso aqui é uma palmeirinha. Olha como ela é linda. Uma palmeirinha tricolor. Ela é belíssima essa palmeirinha. E olha, está vendo? Elas enraizam. Elas não têm nenhum problema de se misturar com o isopor. Não causa problema nenhum. Nenhum dano. E a gente ainda ajuda a natureza. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Que Deus o abençoe. Que a Virgem Maria esteja sempre com vocês. Ok? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.